Trebinha comemorando até agora o título da Copa América, artilharia, líder de assistências e o melhor do campeonato. Chega de festa, voltamos ao PSG, empatamos aí na International Champions Cup, última rodada e não faturamos o torneio de pré-temporada. Mas o que vale hoje mesmo é que temos a Supercopa da França e a Supercopa da Europa. A primeira de todas é a Europa, o campeão da Champions do PSG versus o campeão da Europa League, o Red Bull Leipzig, time que o Pereba conhece muito. Estamos ligados também que depois desse título que a gente vai sim com certeza buscar, temos a final da Copa da França, Supercopa, contra o maior rival, o Olympique de Marseille. E ainda o Pereba vai ter que decidir se fica, se sai, se vaza ou se tem proposta até o último dia da janela. Com Gabriel Martinelli, Mason Greenwood e Pereba, o trio ofensivo do PSG vai com tudo. Segura na poltrona, aqui tem jogão, geração gamer na parada, chegando aí com mais um episódio do Perebinha, o de número 110, cara. Vai deixando, detonando, esmagando o botão do like, que pode sim ter uma continuação longa. A gente pode estar sendo sim na reta final, esperando sua Copa de 2030. Olha a taça aí, molequeada. Se inscreve também se ainda não é inscrito, me siga lá no Instagram, confira o Geração Gamer 2, nosso canal secundário, com muita coisa maneira. Chaves Simons joga muita bola aqui no PSG, Gabriel Martinelli também. Pereba nem se fala, tem bola rolando. E eu esqueci de mudar as cores do visual para azul, já que a gente usa azul no PSG. Mas deixa para a próxima. Aí Perebinha já botou para correr na ponta. O time começa já buscando jogo. Perebinha conhece o Red Bull Leipzig, jogou muito contra eles no tempo de Bayern Leverkusen. Cruzamento para o meio, quase o primeiro. Perecão, vamos lá, de tabela. Pé de devolução, é só mandar, só mandar, só mandar para o gol, Pereba. Tem bola na rede, tem gol do PSG. Perebinha, Perebinha, bota lá dentro. Tem tabela, Chaves Simons, deixou ele para soltar aquela pancada no cantinho. PSG 1x0 e estamos no rumo certo, certo rumo à Supercopa da Europa. Se eu não me engano, pode ser o tricampeonato do Pereba nessa competição. Tem contra-ataque PSG, bola lançada. Aí o Pereba dominando, vamos saindo, vamos esperando. Quem vem, quem vem. Aquele está impedido, ninguém marca. Caraca, velho, ninguém marca. Girou, tocou, vai, bate para o gol. Espalma o goleiro. Meu Deus, que pane na defesa do RB Leipzig. Machinelli aparece ali, mas o Pereba corre para a área, pede a sair. Vamos lá, no esquema. Bola vem aberta, Pereba escora, mas é o zagueiro quem acerta. Voltou de novo, bola para dentro. Rola para o pai, rola para o pai. Bateu em cima da marcação. Pressiona ainda o PSG e o Juizão acaba o primeiro tempo. Olha só, mano, a gente pressionando a defesa do RB. O cara ainda faz até um gol contra. Juizão acaba antes. Show, mano. Seis finalizações a zero. A gente vai dominando e muito, mas só está um a zero. Domina o Pereba. Vamos lá, acha espaço. Acha espaço, corta para dentro. Passou a jogada boa, bola a Pereba de longe. Só ouviu a torcida no... Pericão. Aí traz a bola. Vem de novo. Velocidade está sobrando hoje para o moleque. Espera o passe. Marcação está em cima. Tem um toque ali. Boa bola, Perebinha. Para, Gabriel Martinelli. Para matar o jogo. Vamos lá, time. Para matar. Para matar. Bola para o Mason. Pereba pedindo, dominando para a esquerda. Nossa, veio. Uma sapatada, mas sem direção. Mais bola lançada. Olha aí, bateu e espalmou o goleiro. Gabriel Martinelli tenta, não consegue. Bola volta para o meio. Pereba sozinho na ponta esquerda. Bola lançada, mas desenharam o passe, né? Esperaram a marcação chegar. Minuto final. Olha o Perebinha já lançando o Ney. Pede bola. Ney toca. Vamos, Pereba. Para matar, para matar. Limpa a jogada. Limpa a jogada. Limpa a jogada. Bate para o gol. Estava marcado os nossos parceiros. Juizão não dá o pênalti, mas fim de jogo. A primeira taça é nossa. Vamos em busca da segunda. Comemorando e muito. Olha a taça que linda que é. Paris Saint-Germain. Leva o Caneco pela primeira vez em sua história. E como eu disse, eu acho que o Pereba é tricampeão da Supercopa. A gente venceu duas lá com o time do Red Bull, do Bayer Leverkusen. E o Perecão aí, eleito o melhor em campo. Nota 7,5. Mais um para a coleção. Vamos enfrentar agora na decisão da Supercopa da França. O maior rival, o Olympique de Marseille. Perebinha deu uma mudada na barba e é claro, a gente voltou para a cor azul, tanto ela quanto o cabelo. E agora a chuteira. Ainda não usamos essa da Nike, cara. E ela tem azul ali no calcanhar e também na sola. Vai ser a partir de agora a nossa. Torceda está dividindo aqui o palco, mano. Metade para cada lado. O Olympique de Marseille não é um time bobo. Eles têm aí o Van Dijk e o Tevez regenerado como opção boa, forte ali no ataque e na defesa do Van Dijk. Eles estão como titulares. Tem outros jogadores com overall altíssimo. O nosso capitão está falando tudo aí. Sérgio Ramos vem para o jogo por parte do PSG. Vai ser um grande desafio ele não tomar vermelho até o fim do jogo. É clássico, é jogo tenso. O bola está em movimento. Vamos lá, Pereba, já pede lançamento. Van Dijk vai marcar o Pereba individual. Será? Já perdeu. Já perdeu a primeira. A gente fez a leitura do lance. Rolou para o Mbappé. Que facinho, molinho, molinho daquele jeitinho. Gol do PSG. Mbappé na assistência do Pereba. Achou que estava difícil, está longe disso. O Van Dijk entregou para a Soquita. A gente ameaçou e para um lado corremos para o outro. Ele foi igual o Mongol. Virou na boa. O Pereba toma. E o Mbappé até me atatar a avó. Saía do caixão e fazia esse gol. 1 a 0. Tem tapa aí no Pereba. Limpa. Van Dijk de novo. Tentou uma. Tentou duas. O Pereba limpou. Mas tinha outro zagueiro. Espero com o teto. Deu tapa. O Mbappé faz aí, mano. Corta a luz. Tem bola na beirada. O Pereba está passando sozinho na direita. Bola tocada no contrapé. Ainda PSG. Marquinhos. Domínio. Manda. Ô Marquinhos. Sozinho, mano. Manda essa. Matou no peito. Deu uma embaixadinha. Tentou o Malambré. Cara, se pegasse esse camisa 7, não estaria mais em campo. Porque ele ia quebrar o Pereba de raiva. Vai lá na sequência. Perdemos. Tem mais um lance ainda. Tem boa bola. Mbappé. Volta essa jogada, mano. Volta essa jogada. É desse jeitinho que a gente pede. Pereba caiu. Tentou sequência. Que isso? Pereba. Pra fora. Ele está querendo dar show. Mais uma hora vai complicar. O time do Olimpique não vai perdoar. É o clássico dos clássicos aí do futebol francês. Que presente. Que presente Gabriel Martinelli tem em gol do PSG. Olha o que o zagueirão fez, mano. Olha o que o zagueirão fez. Foi o Van Dijk no primeiro tempo. Ele ficou com inveja. Eu vou fazer igual. E fez igualzinho. Entregou pra soca. 2x0. Vai fazer aí. O Gerson ficou de frente. O companheiro dele evitou o gol, hein. Bola desviou no cara. Aí o Pericão. Já pediu bola. Dá uma levantada. O Gerson vem. Perebinha. Perebinha. Tá abusado. Ele tá tentando fazer graça. Ele tá conseguindo. O Mbappé abriu o jogo. Abriu de boa. Que bola. Pereba acompanhando a jogada. Vai pra dentro. Vai pra dentro. Ciscou. Tentou. Vai. Linha de fundo. Tentando pra tocar no Mbappé. Esse lance. Falando Pereba. Limpou. Tocou. Passei Martinelli. Vamos lá, Perebão. Vamos lá, Perebão. Tentou. Chapéu. Passou bonito. Olha o golaço. É Pusca. Pusca. Gol. Do PSG. Ele tava insinuante. Ele tava avisando. Ele tava fazendo graça o jogo todo. E quando a bola veio pra decidir. Ele não pensou duas vezes. Meteu uma lambretaça. E meteu um gol, Puscas. É Puscas, mano. É Puscas. Não faz um gol desse Pereba. Que é humilhação pra cima do Van Dijk. Pra cima do Van Dijk. Ainda por cima. Uma lambreta espetacular pro Perebinha. De todos os ângulos. Saca só. Olha como foi. Toma, Van Dijk. Toma, Van Dijk. Saca só, moleque. Olha só a jogada do Pereba. Parou a bola. Tomou, Van Dijk. Tomou. Ele dominou com a perna esquerda. Bateu com a direita. Um golaço pra coroar talvez a nossa última partida com o PSG. Ainda estamos aguardando ofertas. Já que a gente conquistou tudo que tinha pra conquistar. E Mundial de Clubes, cara. É só no meio do ano. Vem bola ali. Vai terminando o jogo. Perebinha dá o tapa lá na frente. Vamos seguir no lance. Caíram dois jogadores. É bola pro PSG. Mas acabou. Fim de jogo. Gol, Puskas. Chapelaço pra cima do Van Dijk. Golaço na sequência. Perebinha. Dois canecos no único vídeo. É mole ou quer mais? É mole ou quer mais? E vai lá, mano. Olha que taça linda. Super Copa da França. É do PSG. Kylian Mbappé jogou. Mas o Pereba humilhou. É óbvio que ele não seria à toa, né? Eleita aí o melhor em campo. Humilation, mano. Humilation. E no próximo episódio tem o anúncio do melhor do futebol europeu, cara. E a gente vai se despedir aí do PSG. Até o momento não tem nenhum contrato. Faltam dois jogos. Ainda não recebemos nenhuma proposta. E o anúncio da bola de ouro, cara. A expectativa gigante pro Pereba levar mais essa. Tamo junto. E até a próxima.